Salve, galera! Eu acordei de um sono que parecia não bebi Então eu me dei conta de quanto tempo que eu perdi Imagens que eu vejo distorcem pra razão E ainda estou aqui lutando pra acreditar Sentindo as dores de uma vida de ilusão E até quando vão me deixar levar? Vou! Tudo que eu vivi não me fez desistir De encontrar a minha direção E ainda estou aqui e vou até o fim Toma conta do meu coração Eu acordei de um sono que parecia não bebi Então eu me dei conta de quanto tempo que eu perdi Imagens que eu vejo distorcem a razão E ainda estou aqui lutando pra acreditar Sentindo as dores de uma vida de ilusão E até quando vão me deixar levar? Tudo que eu vivi não me fez desistir Eu acordei de encontrar a minha direção E ainda estou aqui e vou até o fim E ainda estou aqui e vou até o fim Toma conta do meu coração E tudo que eu vivi não me fez desistir Desisti de encontrar a minha direção, e ainda estou aqui E vou manter o fim, com a conta do meu coração Tudo que eu vivi, ainda estou vivi Desisti de encontrar a minha direção, e ainda estou aqui E vou manter o fim, com a conta do meu coração Sai do chão! Vai, vai, vai! Vai do chão! Tantos sonhos se perderam com o tempo Quantas palavras são jogadas ao vento Falta coragem pra ver as coisas como devem ser E tudo que eu quero é, aquilo que você sonha pra mim Mesmo que eu não possa entender, vai ser melhor Vai ser melhor enfim Só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar que assim Hoje eu vivo mais feliz Só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar Hoje eu vivo mais feliz Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Ei! 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 Tantos sonhos se perderam com o tempo Quantas palavras são jogadas ao vento Falta coragem pra ver as coisas como devem ser Tantos sonhos se perderam Nem tudo que eu quero é, nem tudo que eu quero é E só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar Hoje eu vivo Hoje eu vivo Hoje eu vivo Eu quero ver essa galera saindo do chão Vai! Vai! Ei! 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 E só você sabe o que é E eu não posso duvidar que assim Hoje eu vivo Mas feliz Só você sabe o que é melhor pra mim E eu não posso duvidar E hoje eu vivo Hoje eu vivo Eu pego Eu vivo Mais feliz Salve, galera de Bariga!